É isso que chamam de protesto? Reivindicar direitos? Pra mim isso é baderna, é um crime grave contra o patrimônio privado. Não podemos tolerar mais práticas criminosas promovidas por vândalos financiados pela esquerda no Brasil. Basta! Comente aqui o que você achou dessa palhaçada. Chega de impunidade pra esses vagabundos.